Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala aí galera da Omega dos Games, beleza? Com vocês aqui eu tô falando o Rafael e hoje galera trazendo aí mais um vídeo aqui pra vocês, um vídeo bem bacana, por sinal, eu vou ensinar uma coisa bem prática, bem legal, que vai ajudar bastante gente aí que até nem sabe da novidade que eu tô trazendo aqui e espero ajudá-los da melhor forma possível, beleza? No vídeo de hoje aqui eu vou estar ensinando a vocês como conseguir a bola brazuca, a bola oficial da Copa do Mundo FIFA 2014 que vai acontecer aqui no Brasil. Uma bola bem bonita aí que já tá disponível para os jogadores de FIFA 14, de Playstation 3 e de Xbox 360. Confirmados, eu não sei se tá presente no PC, mas com certeza deve tá no PC. No Playstation 4 eu também não tenho certeza, né, no Xbox One, etc. Bom, a certeza é que eu tô jogando no Playstation 3 e ela já está disponível para ser comprada no catálogo, beleza? Só lembrando que você precisa ter uma conexão, por quê? Porque você tem que atualizar o seu FIFA para ter a brazuca. Então, para quem joga o game offline, não tem como pegar a bola brazuca, beleza? Então, eu vou estar ensinando para vocês. Vamos na aba aqui, Football Club, no menu principal do seu FIFA, do seu FIFA 14, beleza? E vamos aqui no catálogo, vocês estão vendo aí à esquerda do menu o catálogo, o catálogo, né, tá no meu inglês aí, o seu pode estar em português. Você vai no catálogo, entrando nele, galera, você vai ver aqui o menu, né, com todos os itens e vamos procurar a brazuca, né, galera? Vocês podem ver aí que eu já estou no level 29, nos levels da EA e você vai poder comprar a brazuca por 800 coins, mas essas coins, galera, não confundam com as coins do Ultimate Team, beleza? Essas coins são as FCC, ou se não, a CFC, beleza? CFC são as coins em português e FCC são as coins em inglês. Então, aqui está a brazuca, 800 coins, ela é desbloqueada no level 18, ou seja, você tem que jogar online, você tem que jogar offline, que você vai conquistando essas coins, desbloqueando troféus, etc. Então, tudo isso agrega para você ir subindo de level até chegar no mínimo no level 18 para você comprar a brazuca, que é bem facinho de comprar, você vai apertar o botão de ação. No meu caso, é o Bolinha, né, o Bola, mas a maioria dos consoles é o X, então eu vou lá, aperto o X ou o Bolinha, depende do seu console, depende da região, que o seu console foi vendido ou comprado, então a gente pode comprar a brazuca facilmente aqui, ir em Confirm Purchase, ou se não, Confirmar Compra, bem facinho. Assim que você comprar, ela vai estar disponível para você jogar online, offline mesmo. Eu vou mostrar aqui rapidão como se faz para jogar offline com ela, basta você ir lá no menu de partida rápida, ou kick-off, que é o meu inglês, beleza? Depois disso, você faz tudo normalmente, como se você fosse jogar uma partida, no meu aqui está Santos e Corinthians, aleatoriamente. E quando chegar nesse menu, vamos em Game Settings, ou se não, Opções de Jogo, ok? Depois, vamos descendo, né, descendo esse menu até chegar na aba de escolher a bola. Você pode ver que o meu já está com a brazuca, porque eu vim jogando com ela ultimamente, mas ela pode estar em qualquer um, então basta você ir com as suas diagonais, diagonais não, com as suas setinhas, né, indo para um lado, para o outro, até você achar a brazuca. Lembrando que primeiro você tem que comprar ela lá no catálogo, ok? Então, depois que você escolher a brazuca aí como bola da sua partida, basta ir em playmatch e ter uma boa jogatina, uma boa diversão com a bola brazuca. Bom, eu vou estar mostrando alguns lances com ela, ela rolando no campo, porque ela está muito bonita mesmo. Gostei bastante dessa atualização da EA. Espero que saia o jogo da Copa do Mundo com a bola oficial, tudo certinho, com os estádios, né? Por enquanto só está tendo a bola mesmo da Copa do Mundo. Bom, se você gostou do vídeo, galera, dê um like, dê um favorito para me ajudar, né, na divulgação do vídeo e também no incentivo ao meu trabalho, ok? Se não estiver inscrito no meu canal, que é a Omega dos Games, eu lhes apresento, né? Meu canal tem gameplays de FIFA, séries como Ultimate Team, modo carreira, Tem um quadro bem legal, que é o de revanches, que eu pego um jogo bem marcante na história do futebol e eu tento fazer uma revanche com o time que perdeu. Então, se inscreva no meu canal, se você é um amante de FIFA, você não irá se arrepender, ok? Visitem a PSN Games DF, a loja parceira do canal que vende jogos para Playstation 3 e mídia digital, o link está na descrição, a loja é 100% confiável, os games são 100% originais, beleza? Então, comprem na PSN Games DF sem medo, sem receio, ok? Visitem também o meu Twitter e o meu Facebook, os dois links também estarão na descrição, então é só dar uma curtida e dar uma seguida na Omega dos Games, assim como se inscrever. Beleza, galera, então é isso aí, valeu, até a próxima e um abraço, espero ter ajudado todo mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri